Bom pessoal, você como eu gosta de novos aplicativos, gosta de testar os melhores aplicativos que são disponíveis para você principalmente na Google Play Store, pois esses são os aplicativos que não tem malware, não tem vírus e você pode estar instalando de boa e você quer um aplicativo que faz funções surreais, inacreditáveis como nenhum outro aplicativo faz de personalização, de customização e eu tenho certeza, depois desse vídeo você vai correr para a nossa descrição para baixar esse super app que eu venho mostrar nesse vídeo, beleza? Deixa seu like, se inscreva e também pessoal, se você gosta de dar altas risadas, gosta de trollagens e algo do tipo, eu tenho um segundo canal que nós criamos para você se divertir com isso, beleza? Primeiro link da descrição, se inscreva e também ative o sininho das notificações, beleza? Temos várias trollagens e coisas engraçadas para você acabar de rir, beleza? Então vamos lá pessoal, o link de download do aplicativo vou disponibilizar para vocês também, beleza? Diretamente da Google Play Store, que é um aplicativo totalmente legal e eu vou estar disponibilizando para vocês como que você pode estar fazendo que o aplicativo rode 100% no seu smartphone. Depois de ter instalado e aberto, você precisa ativar o aplicativo para que funcione 100%. Depois disso pessoal, você pode estar configurando algumas coisinhas que o aplicativo te mostra, mas de essencial já vou logo te adiantando. Vai aparecer aqui o aplicativo aqui em cima, que é muito prático, beleza? Caso você deixe essa opção ativada, tá bom? Depois disso pessoal, tem algumas opções extras adicionais que você pode estar habilitando aqui, beleza? E como que funciona? Agora vem o segredo. Você quer um aplicativo para copiar tudo o que você quer aí no seu celular instantaneamente? Vamos supor, tem uma mensagem no WhatsApp que não dá para copiar e você quer copiar de todo jeito. Você vem no aplicativo, pega, seleciona o aplicativo e vai aparecer desse jeito. Na hora que você selecionar, vai copiar o texto para você. Qualquer lugar aí do seu celular, você pode fazer isso. Então pessoal, vamos te mostrar aqui no YouTube. No YouTube é a mesma coisa que vai fazer o mesmo processamento. Clica no aplicativo e vai te mostrar aí, vai copiar, né? Pega em copiar, assim você pode pegar esse texto, esse título, essa mensagem e salvar no seu smartphone. E última coisinha, vou entrar na Play Store para te mostrar. Ó, clicou, pessoal, vou te mostrar a última coisinha. Ó, pega e copia, caso você não saiba o nome do aplicativo. É muito top essa funcionalidade. Então vale a pena, apenas poucos megabytes aí, você pode instalar esse aplicativo surreal e incrível na tela do seu smartphone. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo para ajudar. Falou, fui, é nóis!